No Time Games de volta aí galera, vamos para mais um vídeo da nossa Master League aqui com o Grêmio Lembrando que a gente vai agora entrar nas negociações, velho Deixa eu até ver o calendário aqui Próximo respondeu, oferta de técnico? Não, não, vamos no primeiro dia das transferências Vamos avançar o tempo, vamos entrar nas transferências então Vamos ver o que a gente vai ter de grana e quem vocês pediram para a gente contratar Vamos ver os comentários de vocês agora Pediram para contratar aí o Pedrinho, vamos tentar contratar o Pedrinho, vamos ver se conseguimos Se é uma boa para o nosso time Oferta para técnico? Não, não quero nenhum outro time cara, a gente vai continuar aqui Não, muito obrigado, muito obrigado Vamos ver o Pedrinho então Se não foi muito caro né, o Pedrinho Pediram também o Gabigol E o Guilherme da Chape O Pedrinho aí, ó cara, é de boas o Pedrinho mesmo, velho 20 aninhos, 74 de overall Rapazes de conseguir mesmo, velho É uma boa 32 milhões, eita Vamos tentar ele então, Pedrinho aqui, esperando a resposta oficial Ih rapaz Vamos lá Vamos avançar esse tempo, vamos ver como é que a gente está por enquanto Depois a gente tenta ligar o Gabigol Raniel também Guilherme da Chape, vamos ver Ih, negociação com o Paquetá, fracassou Sim, tenho certeza Vou recusar assim a oferta de técnico Porque a gente vai levar o Grêmio adiante aí Aham Beleza Primeiro dia da janela de transferências Deixa eu ver o que já deu de coisa boa aqui Se é que deu alguma coisa boa Primeiro dia da janela Alguns jogadores buscam renovação de contrato Autorização lá do Pedrinho O empréstimo do Douglas acabou, ele voltou ao clube Léo Moura e o Pedro Rocha se foram Período de empréstimo de Vitor Luiz chegou ao fim E ele voltou ao Palmeiras Ih rapaz, precisamos de lateral esquerdo também PP saiu do clube por empréstimo Tá saindo também por empréstimo Precisamos revisar o nosso contrato com o Jael Existe uma chance de outro clube pagar O total da multa recisória E tirá-lo de nós Não vai não Ah, mas não vai mesmo Primeiro vamos ver aqui Meu time Jael Vamos renovar esse contrato aí, Jael Pelo amor de Deus Mais dois anos aí, Jael Douglas Renovação de contrato Renovar então, Douglas Vai ter Pedro, vai ter Pedro, vai ter Pedrinho Eles querem quanto? Salário de 4 milhões 32 milhões pra contratar, mano Ponta direita Aí a gente perdeu o Pedro Rocha, né? Então sim, cara Vem Pedrinho Que o Pedrinho vai ser De boas pro nosso time Nossa, vai ser de boas demais E o Paquetá, velho Eu acho que ferrou muito, cara Ó, 89 milhões A gente vai tirar esse dinheiro da onde, cara? Ó, o Magit vai tirar esse dinheiro, velho Douglas, não querem o Douglas, cara Pega o Douglas pra vocês aí, mano Nossa, velho Não tenho nem dinheiro pra isso Vou ter que perder o time todo Depois pra pagar o Paquetá Meu Deus, cara Rapaz Que loucura Dias de negociação Ó, vamos ver O que vai dar aí Atualização Renovação do Douglas Renovação do Jael Paquetá não bombou Pedrinho é o novo contratado do Grêmio Boa Mas, cara Eu quero Eu quero muito o Paquetá, velho Olha Como é que a gente vai fazer pra contratar ele, mano? Pois é O pessoal tá pedindo pra eu contratar alguns jogadores E o Vertox ali Pediu pra eu Fazer o que Igual que eu fiz pra contratar o japonês Pegar os jogadores novos Com overais entre 73 Em 78 Mas, cara Eu queria manter o Paquetá, cara Não vai dar pra manter, eu acho, hein? Renova, Jael Renova, Jael Mas, cara A gente vai ter que vender os malucos aí Paulo Miranda aí Botar pra política de transferências Tem que botar os caras aí Mau Lincoln Empréstimo, de repente Só pra empréstimo O Lincoln Mas o Lincoln vai evoluir bastante aí Botar os caras tudo pra empréstimo aqui, mano Só não vou botar pra dispensar Só pra fazer uma grana Gabriel e se quiserem também, mano Prefiro 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 Ter o Opa Prefiro ter o O Lucas Paquetá Do que aquele Gabriel ali, mano A gente precisa de lateral A gente precisa de zagueiro Lateral esquerdo A gente precisa de lateral esquerdo, na verdade, agora Pegou um lateral esquerdo assim, novinho Pra evoluir mesmo, tá ligado? Lateral esquerdo Lateral esquerdo Lateral esquerdo Idade De 15 a 20 Já tá valendo Pontuação geral Cara, 75 Se tivesse uns 75 aí Tava 75 no mínimo Vamos que vamos Pela idade Ordem crescente Olha aí, mano 16 anos Meu Deus Nossa, velho Só que olha o nome do maluco, né? Safe Aldin Olha os nomes do maluco Malácia Malácia Pô, até que tava esse maluco? 37 milhões Mas eles estão ficando loucos, mano Pega por empréstimo aqui, velho Malácia aqui Rapaz, mano Vamos ver o que que dá, né? Peraio esquerdo Argentino Aí, ó Balada É o nome do maluco E beleza, hein? De nome Cara, vamos ver o que vai dar Botei os maluco aí Cara, o mais complicado É que a gente vai perder O Paquetá, velho Como é que a gente vai contratar ele? Eu quero saber como é que a gente vai contratar O Paquetá, velho O Arthur se juntou Voltou ao Grêmio, né, cara? Isso já tá também ótimo Esse relatório sobre o desenvolvimento dos seus jogadores Cortes foi pensando em 3 Beleza, Cortes Só porque a gente tava pensando no lateral esquerdo Beleza que tu caiu Ó Teve Teve novidade ali Malácia Malácia Vem Azar Maltei Não tenho Não tenho dinheiro pra isso, não Não tenho orçamento pra isso Cara, como é que eu vou fazer dinheiro, mano? Como que eu vou falir? Olha ali, velho Eu tô viajando, na moral Eu tenho que vender uns caras aí, velho Tem que vender umas joias aí, cara Tem que ser o jeito O Alisson, vou botar a política de vendeu os malucos, senão ferrou. Aí o Marinho, cara, ninguém com o Marinho, pô. Observação. A C.A. a gente não precisa, olha, botaram o Borja ali, ó. Breno do Botafogo, Borja. Ó, o Borja é da hora também, né? Breno do Botafogo. Eu quero pegar seu travante, rapaz. Já tenho o Pedro, já tenho o Jael. Não precisa ser travante, não. Tô com medo de a gente falir, galera. Esse é meu maior medo, da gente falir e não conseguir retornar, né? Não conseguir continuar. Ai, ai, ai. Ninguém quer, né? Ah, o Kahneman. Olha, os caras, ó, começaram a querer o jogador. Vamos ver. Meu time. Vamos ver quanto é que eles querem pelo Matheus aí. Ah, tão de sacanagem, xerife. Tô de sacanagem. Dois milhões? Não, né, meu amigo? Ah, é um empréstimo, é um empréstimo. Ah, beleza, é um empréstimo. Empréstimo, três milhõezinhos aí, ó. Tamo bem, hein, velho. O Kahneman, tocar o quê pelo Kahneman? Leicester. Taxa de transferência pelo Kahneman. Sessenta e... Dois milhões. Cara, se a gente contratar o Kahneman, se a gente consegue contratar outro zagueiro melhor. Difícil. Difícil. Vamos para o Miranda. Treze? Treze milhões. Três milhões. Só renover o CI e pedir um pouquinho mais. Aí, ó. Dezesseis. Daí já fecha ali o que a gente tem que pagar de salário. Douglas. Renovação. Aceita, 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 Douglas. Coitado. Vamos ver qual vai ser. O Kahneman dá pra sair, velho. Ah, não, mano. Mas é muita grana pelo Kahneman, hein. Vamos ver o zagueirinho. Pontuação geral. Vamos ver. Pela ordem de crescente. Vamos ver o melhor que tem aqui. Olha aí, mano. Olha os caras, velho. Francês. Francês. Uruguai aí, ó. Sarat. Sarat do River Plate. Ó, é uma boa esse cara, hein. Cara, se a gente conseguir contratar ele, quanto é que eles querem? 42 milhões. Não vou querer. Meu Deus, cara. Tá de transferência também aqui, altíssima. Se a gente trocasse ele pelo Kahneman, cara. Será que os caras iam querer? É uma troca boa, né? Ou não? Ah, só porque o Kahneman tá em negociação. Ah, desgrama. Cara, esse vídeo vai ser mais negociações do que... Do que outro tipo de coisa, velho. Vamos ver o Kahneman aqui. 62 milhões, mano. Ah, cara. É o dinheiro que vai... Acho que a gente teria que... Vamos aumentar essa taxa. Cara, se botar... Se tu me pagar isso aqui pelo Kahneman... A gente fecha. Aqui, ó. 75 milhões pelo Kahneman. Isso aí. E botar o jogadorzinho na troca ainda. Não, o jogador não precisa, não. Não queremos ninguém deles, não. Só isso aí, cara. Daí a gente faz. Daí a gente faz negócio pelo Kahneman. Kahneman vale muito. Só assim pro Kahneman sair. Quero jogar. Tá, vamos jogar. Tá, tem mais uma. Vamos lá. Vamos pra mais uma. Um dia de transferência. Autorização pelo Kahneman. Mauro Miranda. Aí, vamos ver. Vamos ver. Ó, tô querendo negociar demais, hein. Pelo Kahneman. Ô, louco. 75 milhões, velho. É, Kahneman. A gente vai te perder, meu amigo. A gente vai perder o Kahneman, galera. A gente vai perder o Kahneman. A gente sabe, a gente contrata ele depois, uma outra hora. A gente precisa de grana se a gente vai quebrar. Beleza, galera? Só por isso eu vou dispensar aí o Kahneman, porque a gente precisa realmente. A gente precisa dessa grana. Paulo Miranda, 16 milhões. Vai, meu amigo. Vai, Paulo Miranda. Seja feliz. Matheus Henrique. 3 milhões e um empréstimo. Seja feliz, meu amigo, também. Aí, cara. A gente tá com uma grana boa agora. Ó, 97 milhões. Vamos ver o zagueiro. Vamos ver o Dedé. O pessoal muito pediu pra eu contratar o Dedé. Acho que é o Dedé com um acento. É. Ah, mas ele tem 30 anos, cara. Não, não vale a pena, não. O Dedé não tá valendo, não. Vamos ver aí as idades aqui. Vou pegar brasileiro, velho. Vou pegar até 25 anos. 25 anos tá valendo. E o Éder Militão do São Paulo, 20 anos, cara. É um baita zagueiro. Cara, vamos pegar o Éder Militão. Vamos tentar. Vamos ver quanto é que eles querem. 32 milhões, ó. Já tamo no lucro, hein. Aí. Botar o jogador na troca, vai que eles querem. Sei lá, o Marinho, mano. Botar o Marinho. Não, não querem o Marinho. Esquece o Marinho, então. Não querem o Jailson? Não querem o Jailson também. Então, esquece. Esquece o jogador pela troca. Eles não querem negociar. 42 milhões, eles não querem, velho. Tentar, tentar. Vamos tentar. Vai, Daniel Militão. Eles não estão muito afim de negócio, não. A gente pode tentar dois, né? O Marlon. Ele joga de zagueiro também, ó. 21 anos. Meu xará. Tem o Igor Rabelo também, do Botafogo. Igor Rabelo é uma boa, galera. Onde eu tava o Igor Rabelo? 49 milhões. Colosco. Também não querem contratar. Não querem vender o cara. Tony Anderson lá na troca. Coloca. Chance de contratar, zero. É, amigos. Não querem também. Empréstimo, então. Empréstimo. Vamos tentar, né? Depois a gente tenta contratar. Marquinhos. PSG, nada. É muito, né? Você tá o Marlon aqui, velho. Aí, 100% de chance, cara. Que que é isso, hein? Aqui, 99. Aqui é 100. Aqui é 99. Tentar assim. Tentar, então, Marlon. Já temos lateral esquerdo. E um zagueiro no mesmo jogador, né? O cara joga dos dois. Então, vamos lá, cara. Vamos ver. O que vai dar. Vamos subir para o 82. Aí, sim. Vai ter mais negociação isso do jogo? Não. Vamos para o jogo. Depois do jogo, vai ter, eu acho que é uma negociação. Ou, se não, a gente vai deixar para o próximo vídeo. Vai vencer uma partida. Olha aí, ó. Oferta para o Jean-Pierre. Oferta para o Gabriel. Olha lá. Aconteceu um monte de coisa agora. Vamos dar uma olhada. Já apareceu coisas. Aí, ó. Lesley ser contrata a Canva. Ixi. Lincoln, velho. Eles querem o quê? Eles querem empréstimo. Empréstimo de quanto tempo? Um ano, não. Seis meses, cara. Seis meses até vai. Seis meses e quatro milhões pelo Lincoln ali. E o Jean-Pierre, cara. Jean-Pierre, ele tem que dar uma evoluída maior. Eles querem o quê? Empréstimo. Empréstimo de um ano. E um milhãozinho pelo Jean-Pierre. Vamos ver. Gabriel, o que eles querem? Sete milhões. Esse valor de... Olha os papos. Mas é o quê? É... A empréstimo que eles querem? Seis meses de empréstimo. E aumentamos essa taxa aí. Vamos ver? Vamos ver, né, cara. Os outros clubes. Malássia ali, velho. Malássia. Ela parece que eu não sei. Vamos ver o Marlon. 37 milhões. Vem, Marlon. Vem que vem. Vem que o Marlon é um cara bom. É um cara bom. Igor Rabelo também. Quer 24 milhões. Zagueiro, vem. Vem, Igor Rabelo. Vamos deixar uma defesa boa agora. Temos 55 milhões ainda. Éder Militão também quer vir. Ih, rapaz. Mas daí vai me quebrar. Ih, rapaz. Eu queria... Podia ter feito o Éder Militão ali. Ah, mas deixa. Interrompeu negociações por enquanto. Interrompeu aqui também. E o Paquetá, meu amigo. E o Paquetá, meu amigo. Cara, não dá pra acreditar que eu não vou conseguir o Paquetá de volta. Escolha um jogador pra trocar. Jogador que, de repente, seja a nossa... Nossa joia rara aqui. Meu amigo. Ninguém vai querer. Se eu botasse o Jeromel. Eles não vão querer. Se eu botasse o Luan. Se eu botasse o Luan, eles iam querer? Não. What the fuck? Que chance de eu botar da zero. Que isso, maluco? Cara, por... 100... 100 milhões, o cara não... Caramba, cara. Eu não acredito que eu vou perder o Paquetá, mano. Eu não acredito. Mas vamos que vamos pra partida. Vamos ver qual vai ser. Vamos que vamos, Paquetá. Olha o Arthur de volta aí, galera. Aí sim. Ponta direita. Agora temos o Pedrinho ali. Lateral esquerdo temos o Marlon, que não apareceu ainda. Eu acho que não chegou no time ainda. Vai o Bruno Corsese por enquanto. O time tá melhorando, cara. Temos Pedro ali no lugar do Jael. Vou tentar o Pedro, né? Por enquanto. O time tá ficando legal, velho. Ponte e Jeromel é a nossa zaga. Aham, Jael aqui. Beleza. Cara, o time... Tá tomando jeito, cara. Tá tomando jeito o time. Cara, vamos ficar com o time por enquanto assim. Pedrinho tá meio mal na sua partida. Então vai entrar aqui o Lincoln. E o Marinho ali vai ficar na reserva. Porque a gente tem certinha pra cima. Então, boa partida, galera. Vamos que vamos. Grêmio e Vitória. Vamos dar uma olhada como é que tá esse time agora. Vamos que vamos. Grêmio e Vitória aí, velho. Agora é botar pra ganhar, velho. Não tem outra opção. Me viu estrela lembrando mais uma vez. Cara, o Paquetá a gente não podia perder, velho. Você aceita isso. Você é o melhor jogador. Olha o Pedro. Que bolão. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Ponte. Paquetá. Lá pro Lincoln. Não tava impedido, seu gente. Não tava impedido, não. Olha o Milton. Acho que o nariz dele que tava impedido. Pouca coisa, mas tá. Lincoln. Joga assim mesmo. Só precisa acertar a bola pra brilhar. Dessa vez tava impedido. Mas na próxima ele pode sair do lado. O Lincoln. Olha o Paquetá. Tava contigo a bola. Tentou o lançamento. Passe pra frente. Vem o passe. Esta é uma boa chance para o contra-ataque. É só organizar. Tentou a bola enfiada. Olha o André Lima. Marcelo Groi. Arthur. Arthur com a bola. Bolão. Vai Pedro. Pedro, primeira partida dele. Vai bater daí. Defendeu o goleiro. Gostei. Gostei aí do Pedro, cara. Chegou chegando. Luan. Meteu pra área. Pro Paquetá. Que isso. Quase deu, velho. Lula Cortez. Pro Paquetá. Não dá pra ligar nada. Opa. Juizão já viu a falta. Juizão já viu a falta. Será que vai dar pra fazer daí? O Lincoln é canhoto. O Pedro é... Desto. Primeira partida do Pedro. Será, Pedro? Será, Pedro? Meu amigo, jurei que tinha entrado. Que isso, rapaz. Nossa, foi por muito pouco. Meu Deus. Vai Luan, vai botar pra área. Luan. Voltou pra área. Luan. Pro Lincoln. No Cortez. Paquetá. Enganou de novo o cara. Bolão, Paquetá. Isso aí. Luan. Pro Pedro. Lincoln. Não, não deu. Não deu pra chegar. Vai, Jeromel. Ramiro. 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 Já cortou. Tocou ali pra Paquetá. Não, Paquetá. Bolão. Isso aí. Arthur. Pedro. Não tá impedido. Tá, eu não acredito, cara. Olha lá o gol, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. André Lima. Boa bola. Boa bola. Tentou o companheiro mais adiantado. Vem o passe. A bola passou. Está em boa posição pra receber. Ih, rapaz. Meu amigo. Esse time tem que entrosar, hein. Vamos perder pro Vitória aí, hein. É, vamos ter que entrosar esse time, galera. Vamos ter que entrosar esse time. Que isso? Ah, não tô se achando, velho. Ih, meu amigo. Vamos perder. Perdemos essa partida. É, perdemos. Mas a gente vai ajeitar o time ainda. A gente vai ajeitar o time ainda. Não tem problema. Perdemos, perdemos. E... Acontece, gurizada. Acontece. Então, tá de boas. Tentou o time mineiro. O time mineiro ganhou de novo, né. Mas tá boa. A gente vai se recuperar. Não, não, não. Priemos, cânico. Não vai ter negociação antes? É, não vai ter. Vai ter depois. Gurizada. Espero que vocês comentem aqui. Eu quero que vocês comentem muito. O que vocês querem que eu contrate, que eu venda, etc. Beleza? Deixa muito nos comentários aí. Vamos ver o que deu de negociação aqui por enquanto. O que deu de... De respostas. Lincoln. Taxa de transferência. O que deu aí? Renovar contrato. Vamos renovar o contrato do nosso Lincoln, velho. Tony Anderson, transferência. Empréstimo. Seis meses. Vai, Tony Anderson. Seis mesinhos, então. Marlon chegou. JPR. Tchau, PJPR. Vai ficar um tempinho fora aí. Gabriel, quatro milhões por um empréstimo de seis meses. Aceitamos também. Tchau. Apesar que talvez não vai vir o Paquetá, né? Tem que ficar sem o meio atacante bom ali. A gente vai negociação com o Paquetá aí, mano. Acho que é ele. Mas, galera, é isso aí. Quero que vocês deixem dicas aí. Sugestões, quem pode contratar, quem não contrata, etc. Deixa muito nos comentários aí. Eu quero ver os comentários de vocês, galera. E deixa o like também. Não se esqueça de deixar o like. É muito rápido. É só clicar aí no joinha ali. Que ajuda demais. Tentar bater os 500 likes nesse vídeo aí. Beleza? É isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Falou. Fui. 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 Fui.